E aí Dali Vai se sentar um bocado no chão, Dali Tô falando que esse não vai dar Ou vai ter que juntar mais Ou vai ter que juntar mais Ou vai ter que juntar mais Não cabe na foto não, gente Gente, senta um bocado no chão, hein, gente Marquinho Marquinho, não cabe mais Tô falando que o Marquinho não cabe, ele tem outro Tem um bocado pra frente Tá sendo que a câmera é o quê? Olha lá Olha lá Olha lá Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Isso aí? Pega não Não vai pegar não Quase todas Rádio Rádio Tricolor 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 Música 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 Música